Fala galera, beleza? Aqui é o Kizumba com mais uma gameplay de Amazon Eternals pra vocês. O novo FPS grátis que tá saindo aí. Ele é o do mesmo desenvolvedor de Warframe. Vai ser grátis. Tá, o Closer de Beta aqui. Você pode tentar apagar uma K. Tá aqui embaixo na descrição. Tô jogando com uma personagem nova aqui que foi lançada essa semana. É uma Cowgirl. Cowboy, né? Cowboy feminina. Só que ela tem um arco. Arco e flecha, né? Acho que ela tem os pais índios e cowboys ao mesmo tempo. Fizeram uma misturada aqui, mas até que ficou legal. O arco dela é bem forte, só que é muito difícil de acertar. Mais difícil até que o Hanzo lá do Overracht. Ela tem essa armadilha aqui também que ela joga no chão, mas o inimigo pode ver, não é invisível. E o inimigo pode destruir também. Olha, é uma área bem grande. Morri. Cabeça de caveira me matou ali pra dar uso dele. Uma shotgun bem forte. Fiz um baralho, botei outras armas aqui. Essa arma aqui, acho que aplica um veneno. Matei. Ela tem um tiro bem forte também, mas aplica um veneno. Joguei a armadilha ali. A armadilha, eu acho que ela dá lentidão nos inimigos e revela a eles. Matei. Essa arma aqui que é o bicho, cara. É tipo uma Snipe 12, sei lá o que que é. Parece uma shotgun. 12, pega muito longe. Tem uma mira muito boa. É a arma que torna ela uma boa, uma boa heroína. Aquele arco e flecha dela lá eu não gostei muito não. Mas essa arma aqui é fenomenal. Ó. O inimigo está destruindo um fragmento. Que ela mata com dois ou três tiros. Eles têm dois fragmentos em cima. Nervos ou roxos atrás dele. Essa personagem aqui tem que ter cuidado também, que ela é bem frágil. Morre muito fácil. A árvore então... Matei. Boa. A árvore então mata ela com dois socos. A árvore eu não liberei ainda. Não sei como é que ele matei. Tô dando KS aqui direto, hein. Drain o inimigo fragmento. Bom que eu tô pegando o String no começo aqui. Fiz um deck ali pra ficar com o máximo de força dessa arma aqui possível. Peguei. Oh, foi HS. Só na cabecinha. O meu time tá ganhando. Ai, ai. Vem, vem, vem. Ó, botei o corpo a corpo ali, ó. Tá tipo uma cravada com a lança ali. A lança indígena. O cara é bem misturado mesmo, hein. Precisa de um inimigo. Cowboy com índio misturado. Ancestras não tem nada que hauntar. Ficou uma boa mistura. A Goda Wolf escolheu-me. Tem que pegar aquele ponto lá agora. Esse modo aqui é tipo um capture. Tem ninguém aqui. Ó, com o botão direito ela lança três. Três flechas. Ela tem armadilha no Q. E no Shift ela tipo revela os inimigos. Porque eu não sei usar direito. Hum, errei. Ai. Boa. Assistência. Ó, dá sempre uma flechada, um tiro e se esconde. Não, 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 não. Procorro. Epa, epa. Tomou corpo a corpo. Tem um ali, tem um ali. Tem ele. Mais um ali. Peguei. Peguei, mas morri. Bazucada, é isso? Onde estão eles? Não, foi tiro normal. É tiro normal. De revolver aí no Cabeça de Caveira, apelação total. Ó, botei uma cartinha também que eu dou respawn, dou invisível. Só revela quando é alguma habilidade. Só acho que eu peguei a vida aqui de pós. Sua armadilha ali. Cadê ele? Saiu aqui do outro lado, ó. Bem, bem, caro. Toma! Ha, ha! Tô bom de meirem. Ó o outro. Ai. Caraca, velho. Tomou o seu. Ah, acabou a minha brincadeira. Acabou com a minha brincadeira, essa Cabeça de Caveira. Oh, o time deles empatou. Você está bem, saiba. Tomei, tobei. Peguei também. Caralho, eu tô o bicho do arco e flecha, mano. Aí não vale, aí não vale. Olha só o cara fecha. O cara deu, praticamente, meio um peta kill ali, viu, de bazuca. Ó, nasci invisível. Ninguém tá me vendo. Ah, eles vão virar, cara. Me mataram. Merda. Porra, double kill, ó. Eu peguei por um mil... O seu fragmento está de half-draimado. É uma batalha sensível. Essas três flechadas aqui, ó. Eu não acerto nunca. Tem também umas cartas que dão veneno pra ela. Só um dos seus fragmentos resta. Passou doado. Eita, tomei só uma também. Eita, tomei só uma também. Estou vivo de novo? Eu sei o que deve ser feito. Enfim! Você aperta o X ali na hora que dá a resposta e a habilidade do seu herói. O final fragmento está vulnerável. Seu eterno. Porra, esse aqui tinha caído do mapa. Ainda bem que não. Ai! Que é dele? Eu vou usar ele. Eles estão indo. Eu vou usar ele. Agora, o seu último fragmento está de half-draimado. Não acertei. O inimigo está acabando de vencer. Olha, esse tiro aqui vai te dar veneno. Peguei. Peguei. Deu uma assistência e um kill agora. Só no veneninho. Aí já viraram. Estão três. A gente pegou dois. Eles pegaram três já. Está tenso o negócio aqui. A maioria dos times não sabe jogar esse modo aqui ainda. Não entendeu, eu acho. A gente tem que defender aqui o fragmento aqui. Essa área aqui, eles não estão aqui, o time. Boa! Tem uma carta que bota aquele negócio ali no chão. Quando o inimigo chega perto, eles jogaram para longe. Ah! Que isso? Mentira! Me matou, cara! 3x3, 3x3, time! Tem a armadilha ali, mas acho que não caiu no lugar certo que eu queria. Tem a árvore aqui. A gente tem que capturar esse pop aqui que eles estão. Já que eu estou sozinho aqui, vai ficar complicado. Habilitou o ponto. Aí, duas porrada. Essa árvore aqui é muito roubada, cara. A gente tem que arrumar isso que desequilibra. Vai pro ponto, time! Daqui a pouco está todo mundo jogando de árvore e já era. Acabou o jogo. Acabou a graça do jogo. E bater primeiro ganho. Só acho que eu parei antes e tomei essa granada não. Ah, bota a cara, bota a cara. Ih, morreu no veneno, olha lá. Aí, viu? Estava envenenado o tiro. Vou pegar. Cadê a armadilha? Cadê? 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 Tomou! Tomou! A árvore que não morre nunca. Maldita, ela encheu a vida. Olha só, ainda tem a habilidade que enche a vida. Isso aqui é uma apelação do caramba. É um rampage vegetariano. É um rampage vegetariano esse bicho. Ai! Como esse cara do meu lado errou esse tiro? Olha só, vamos assistir o replay. Ó, ó. Ó, como ele errou o tiro ali? Não sei. Não deu pra entender. Vou respirar de novo. Eu sei o que deve ser feito. Cara na alma ali. Foca árvore. Boa, boa assistente. Eita, aqui. 500 cabeças de caveira nas minhas costas. Vamos dar uma flanqueadinha. Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Ó, ó. Pediu pra morrer. Pediu pra morrer. Morreu. Ó, viraram, hein? Tô sentindo que eu vou perder essa partida, mas tá boa a partida. Eu só não entendi esse shift ainda, cara. Como é que eu faço pra usar esse direito? Ó, tá vendo essa área aqui? A gente tem que defender essa área aqui agora. Ó, a suporte dele ajudou a parada errada. Olha lá, pegaram. Já era. Derrota! 3x5. Mas foi boa a partida. Joguei bem. Então vou postar essa partida mesmo. XP pra caramba. Olha lá. 30 eliminações. Last hit 17. Morri 9 vezes. 30 eliminações. 17 last hit. Morri 9 vezes. É isso aí, pessoal. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.